Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta terça-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo Sinal Digital da TV do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos da 29ª edição do Porto Alegre em Sena. Também converso sobre o Sarau Carolina e outras vozes. E quem veio fazer som, quem está aqui já prontinho e apostos para fazer música é o Adriano Trindade, que está lançando o álbum A New Experience. Começamos falando com o jornalista Renato Mendonça, que participa da equipe de direção artística da 29ª edição do Porto Alegre em Sena. Prestes a completar 30 anos de existência, o festival terá parte da programação em dezembro de 2022 e em março de 2023. Renato, seja bem-vindo com essa ótima notícia. A sequência do Porto Alegre em Sena, mas o Porto Alegre em Sena revisitado, repensado, remodelado e em duas etapas. Conta para nós um pouco como vai funcionar, principalmente essa questão das duas etapas nesse primeiro momento. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Domíncio. Realmente, é um festival Porto Alegre em Sena de retomada, se diz assim. Inclusive, tivemos uma reunião ontem e o festival foi erguido em praticamente dois meses, Domíncio, por uma série de questões jurídicas, de editais e coisas assim, mas o festival acabou sendo erguido em pouco mais de dois meses. Então, eu, como espectador, mais do que como membro da comissão de curadores ou da direção artística, comemoro, porque o Porto Alegre em Sena é algo identitário com o Porto Alegre. É uma orla, digamos assim, no sentido de que faz parte do perfil de Porto Alegre. O que aconteceu? Por uma série de questões de financiamento e mesmo de organização, o festival acabou dividido em duas partes. Uma delas vai ser agora de 1º a 7º de dezembro, e a 2ª em março do ano que vem, na 2ª quinzena de março, ali quando é o aniversário de Porto Alegre. Então, o fato de o espetáculo ser dividido em duas partes, ele tem essa razão econômica de financiamento, e tem também algo de organizacional, porque você pode imaginar, não se consegue convidar grupos e fechar contratos em dois meses. Então, a comissão de curadores e a própria organização do festival está muito satisfeita. Acho que se conseguiu uma paleta de opções de vários tipos de manifestação artística, e acho que esperamos que seja um sucesso. Então, é isso. Bom, e o Porto Alegre-Cena segue com uma tradição, como disseste, já é um bem cultural dessa cidade. Sim. Então, é importante que ele permaneça na ideia de pensar, não só de apresentar espetáculos, mas também trazer reflexão, formar público, formar plateia e formar crítica. Então, tudo isso também está sendo pensado nesse primeiro momento e também para o próximo momento. Eu acho que isso passa por uma tendência que os festivais, nesse caso, os teatros, de artes cênicas, experimentam ao longo do tempo, que é eles terem uma cara, eles terem um perfil, eles terem um projeto curatorial. No caso, a equipe de curadores identificou o Porto Alegre-Cena como o festival de um porto. Nem sempre alegre, como diz a música aquela, mas um porto. Então, o que é um porto? Um lugar de troca. Você entende? Não é só virem de fora e nos mostrarem alguma coisa, porque daí não é um porto, é uma vitrine. Então, o festival é pensado para exercitar a troca e, ao longo do tempo, ele deixar uma bagagem aqui, como se fosse uma troca de mercadorias, um intercâmbio, uma coisa mercantil de tudo dar e receber. Então, isso foi a primeira preocupação que se teve. E isso acabou repercutindo, inclusive, nessa ideia, de se fazer uma direção artística mais ampliada, que é algo que você já falou antes. Normalmente eram quatro, cinco pessoas, muitas vezes algumas opiniões se impunham mais. Dessa vez, é tudo feito de forma colegiada, com todas as dificuldades que isso traz. Com todos os benefícios que isso traz. Com todos os benefícios que isso traz. Porque são oito pessoas extraídas de várias origens, de várias formações, e cada uma delas aporta, para usar um termo conveniente, aporta as suas opiniões, as suas restrições, ou os aperfeiçoamentos para o resultado final do festival. Bom, Renato, vamos falar um pouquinho, queria que você trouxesse alguns destaques, assim, rapidamente, entre as atrações. É importante pensar também que, nesse momento também, como a gente falou, na questão de deixar algo para a própria cidade. Então, muitos grupos, são grupos locais dos destaques, são destaques locais também. Mas eu queria que você falasse rapidamente, e dos espaços também utilizados, são espaços múltiplos da cidade, como a Orla, muitos lugares da cidade estão sendo pensados. Mas eu queria que você falasse rapidamente de alguns destaques rapidinhos para nós. Na verdade, é importante destacar a parceria que a prefeitura está tendo da PUC nesse festival. Inclusive, dois das atrações nacionais vão acontecer no Salão de Atos da PUC, que é o Sísifo com o Gregório do Vivier, e o Embarque Imediato, que é um espetáculo que eu recomendo muito, que é com o Antônio Pitanga e o filho dele, o Roco, que o Antônio Pitanga está comemorando 80 anos de idade. Então, esses dois espetáculos, desde já, eu recomendo para quem quiser aproveitar o festival de alguma maneira. Já ir se programando. A programação completa, Renato, que eu vou dizer para as pessoas procurarem aqui no www.portoalegreencena.com. E vale ressaltar aqui que o Renato está aqui representando esse ecologiado que é formado pela Adriane Azevedo, pela Adriane Motla, pelo Ayrton Tomazone, pelo Antônio Grassi, pelo Juliano Barros, pelo Ricardo Barberena e pelo Tiago Piragira, a voz cultural, produtora, e tem os gestores culturais, o Vitor Ortiz e a Denise e Viana Pereira, na coordenação geral do Festival do Porto Alegre em Sena, que vai de 1º de dezembro até o dia 7 de dezembro, com vários destaques. E a gente vai, aqui ao longo desta programação, trazendo mais informações e, quem sabe, trazendo alguns desses artistas para estarem conversando aqui no Estação Cultura. Renato, mais uma vez, obrigado pela tua participação aí, parabéns pelo projeto e por ter ajudado, junto com todo o pessoal que a gente citou aqui e outras pessoas que a gente não citou, a fazer com que essa edição acontecesse no Porto Alegre em Sena, certo? Valeu e até a próxima. Bom, seguimos o Estação Cultura desta terça-feira com o músico Adriano Trindade, ele que se apresenta hoje aqui em Porto Alegre, quando vai mostrar as canções do seu mais recente álbum, A New Experience, e a gente já ouve uma delas agora aqui no Estação Cultura. O País do Futebol Na janela, na panela, Muito bem, o Adriano Trindade segue conosco hoje à noite lá no Café Fonfon e daqui a pouco tem mais música e a gente também bate um papo sobre esse show. Bom, agora eu converso com a atriz Viviane Marmite, que faz parte da trupe de Trapo, que apresenta no próximo final de semana o sarau Carolina e Outras Vozes. O espetáculo, com vários convidados especiais, faz uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Viviane, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, isso é um desdobramento de um outro espetáculo. Então, queria que tu falasse um pouquinho de como vocês chegam ao sarau e a ligação com o espetáculo Páginas Amarelas. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, a gente tem o espetáculo Páginas Amarelas, que é a vida e obra da Carolina, que é mais focada no quarto de despejo, que é o livro lançado em 1958 e que fez um tremendo sucesso. Grande best-seller, não é? Sim, Carolina ficou conhecida a partir dessa obra. Então, a gente tem esse espetáculo, apresentou, gravou durante a pandemia, uma versão gravada, e aí fez algumas temporadas, e a gente já tinha a ideia de fazer um subproduto. Porque é um espetáculo completo, é um espetáculo grande, é um espetáculo com mais de uma hora de duração. E a gente já tinha pensado em fazer um sarau. E foi agora, nesse momento, que a gente pensou que era o momento ideal para começar, então, a trazer o sarau. O que tem o sarau de diferente? Ele traz vários pedaços, partes do roteiro, que já faziam parte do espetáculo original, mas a gente acrescentou, modificou para formato de espetáculo. A gente está vendo algumas imagens ali do espetáculo, justamente com algumas manipulações. Como a gente falou, que é um grupo de teatro de bonecos, mas também tem a questão da animação dos bonecos, mas também tem a interpretação dos atores também. Então, desculpe te interromper, mas, por favor, por favor. Sim, não, então, a gente manteve os bonecos, porque a marca da trupe é trabalhar com bonecos. A gente manteve alguns bonecos, os mais importantes, o que a gente considerou mais importante para a obra, para o entendimento da obra. E, além de manter bonecos, pedaços do roteiro, a gente trouxe agora convidados também, porque é muito de sarau isso, é trazer convidados da cultura preta de Porto Alegre, que é música, é dança, poesia, humor também. Acho que é isso. Que dialogam com a caminhada da construção do espetáculo. Sim. E do que o espetáculo, com as coisas com as quais o espetáculo quer mexer. Sim. Que falassem um pouquinho sobre esses convidados, que é o Afoxé Azia Bass, um Afoxé de meninas. São mulheres, capoeiristas, dançarinas, musicistas. Então, os convidados, eles são as outras vozes de Carolina, que são pessoas que lutam pelas mesmas coisas que a Carolina lutava. Então, conversam muito com toda a ideia. Então, a gente vai ter Afoxé Azia e Abás, na sexta-feira, dia 25. Depois, a Mayura Matos, que é atriz, ela é comediante de stand-up, ela é arte educadora. E depois a gente vai ter o Sopar Poético. A Mayura tem... É interessante falar que ela tem esse trabalho da comédia pensada nessa perspectiva negra. negra, que é bem interessante. Claro, que é bem diferente. Bem, vou te interromper, mas só fazendo esse adendo aí, não é qualquer stand-up, não é qualquer atriz, não é qualquer comediante. Tem toda uma carga direcionada a um público e uma ideia de pensar como a vida pode ser vista sobre um outro prisma, onde a gente pode rir do opressor e não rir daquele que está sendo oprimido também. Sim, é isso. porque a gente precisa que essas outras vozes que venham, dialoguem. Então, a Mayura, mesmo dentro do humor, ela tem esse diálogo que é muito importante. E o Sopar Poético, que é o outro último convidado da última noite, que é também um sarau, promovido pela Associação Negra de Cultura. E temos esses três dias de espetáculo. Durante o nosso sarau, a gente coloca outro sarau dentro do nosso sarau. Um convite para esse intercâmbio dessas múltiplas vozes e das múltiplas possibilidades, dessas outras vozes de Carolina. Sexta, sábado e domingo, às 20 horas, no Cerco Cultural, ali na Rua Riachuelo, 579, ingressos, www.simpla.com.br, Simpla com Y. Liane, obrigado pela tua participação, certo? Bom trabalho para vocês, e uma boa temporada para vocês, e até a próxima. Valeu, obrigada. Bom, a gente vai encerrando esse bloco aqui com uma notícia triste. Morreu nesta manhã, aos 81 anos, Erasmo Carlos. O cantor e compositor estava internado há mais de uma semana no Rio de Janeiro. O Tremendão, como era conhecido, foi um dos ícones da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos e Vanderleia. Gravou mais de 30 discos e trabalhou como ator. Erasmo Carlos deixa a mulher Fernanda Passos e dois filhos da União Anterior e centenas de canções que estão no imaginário dos brasileiros. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música e eu entrevisto o Adriano Trindade em um instante só e a gente já está de volta. Música 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 A atração musical da Estação Cultura desta terça-feira é o músico Adriano Trindade que hoje à noite no Café Fon Fon aqui em Porto Alegre apresenta o repertório do seu mais recente trabalho lançado em julho deste ano o álbum A New Experience já vem rodando em rádios do mundo todo levando a música as coisas do Rio Grande e as coisas do Brasil o mundo todo. Tudo bem, Adriano? E aí, Domício? A gente conversou no lançamento do álbum a distância, via Zoom, né, cara? Mas agora, de volta à terra aqui para poder mostrar um pouco desse trabalho, né? É, foram nas três fases, né? O ano passado na construção do álbum e aí, esse ano, quando ele estava pronto e agora estamos aqui ao vivo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Satisfação toda nossa. Bom, e o álbum saiu com vários ritmos, né? A gente fala desse ritmo muito marcado um ritmo muito tradicional que é um ritmo de um samba muito característico que é um samba desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul que é o swing que é uma marca que está no teu violão que está na tua musicalidade mas tu também, nas tuas andanças pelo mundo colocou ali e misturou muitos outros elementos sonoros, né, Adriano? É, é um disco bem multi, assim, heterogêneo bem plural o primeiro tema que eu toquei que é o batuca lá, batuca aqui é um swing, né? É uma coisa que só nós fazemos aqui essa levada que a gente aprendeu com o Bedeu com o Luiz Wagner que fazemos aqui em Porto Alegre região metropolitana e o que muda são pequenos elementos em pelotas o pessoal coloca diferentes instrumentos de percussão em bagé, outros estilos só muda um pouquinho a maneira de de compor essa roupagem para a música mas no final é tudo swing tem o shuffle, né? que eu já estou flertando com o shuffle já faz uns 5 anos o jazz, né? que é a essência do meu som o jazz Brasil samba rock também esse tema que eu toquei agora o Rei do Peixe que é um tema em 3, né? inspirado naqueles temas que o Joe Contrione compôs na década de 50, 60 então está bem multi mesmo o disco, né? tem alguma coisa até flertando com o reggae com o funk aquele funk clássico americano, né? exatamente, a Turmalina, né? que é um dos temas composto com o Rodrigão Rodrigues é um shuffle mas tem uma acentuação de reggae a gente optou por colocar o baixo no shuffle mas a acentuação de bateria acentuação de teclados e pianos está no reggae então está tudo misturado, né? é Brasil, né? é Brasil e África vem tudo lá da África e a gente coloca no liquidificador e sai isso bom, e o disco, né? como tu falaste tem participações muito legais isso e tem acho que tem duas coisas que a gente pode falar agora que são bem legais disco e show o show também tem participações bem legais, né? é então, o disco até gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer a todos que colaboraram na participação desse disco porque ontem recebemos a notícia que o Anil Experience recebeu cinco indicações ao Prêmio Massorianos e a gente está bastante contente com isso o disco tem Christian Esperandir no piano Hugo Fatoruzo Jota Moraes Fábio Torres do Trio Corrente Márcio Alac Paulo Calazans Edu Ribeiro na batera Julianinho Moreira na guitarra Pedrinho Figueiredo na flauta um time maravilhoso 100% e para o show de hoje à noite temos, como tu falaste participações especiais vindo de São Paulo o Filal Machado que já está aqui no estado vai estar fazendo essa vai dar esse brilho vai dar essa preza para a gente de estar hoje à noite lá no Café Fonfom Luiz Carlos Borges o Tonho Croco a Paola Kirst e a Luísa Gomes Veloso e o show de hoje à noite é com banda todos os músicos aqui do Rio Grande do Sul reencontrando eles no palco estou super contente e tem uma coisa que também tem interessante nesse disco e também estará no show que é o lance do sopro o sopro é muito característico do nosso swing também dos clássicos dos discos lá bosta samba show está lá marcante o sopro e tu tem um naipe de sopro em muitas músicas do disco e também no palco no Café Fonfom você estará contigo lá um naipe de sopro o disco tem 14 temas e nove delas tem naipe de sopro ainda ontem me perguntaram tá, mas por que a ideia por que não faz reduzido o show porque basicamente porque foge a ideia do que foi gravado do que é apresentado porque eu apresento nos países que eu passo na Europa com os naipes e na pior das hipóteses com o saxofone e com o teclado mas um show especial aqui na minha terra aqui no Brasil no Rio Grande do Sul em Porto Alegre faz seis anos que eu não me apresento aqui para mostrar esse disco acho que nada mais justo do que fazer exatamente como foi gravado com toda a banda completa e é assim que nós vamos nos apresentar hoje à noite e como esse naipe de sopro faz diferença em toda essa construção a pessoa a gente tem uma construção parecida com o samba de gafira mas esse sopro aqui para o swing ele tem um outro peso uma outra levada também ele tem um outro peso tem uma outra levada a gente por exemplo eu gosto do trio do trombone do trompete e do sax tenor eu gosto de trabalhar com esses três existem várias opções a gente pode trabalhar somente com o sax tenor e também com o trompete que é uma opção mais jazzística mas como foi gravado já dessa forma os arranjos quando eu compus os temas foram escritos já para que o naipe de metal falasse e também com a ajuda do Jota Moraes que também escreveu alguns arranjos teria que ser feito dessa forma tem outra questão interessante falando no disco também que o disco também gerou um documentário que está lá no Youtube o documentário ele foi na verdade o Ministério da Cultura da Alemanha financiou esse trabalho então o trabalho é o disco a New Experience e o documentário o documentário foi gravado o ano passado no mês de novembro na Alemanha em Berlim metade na Ilha dos Museus em Berlim onde eu falo do meu atual momento na Europa o sétimo disco que está por vir as andanças ali por todos os países do continente e a outra metade foi gravada em Canoas no bairro Cinco Colônias onde eu me criei e ali eu falo do meu início eu passo na frente da casa onde eu morei durante 18 anos passo na escola que eu estudei passo na frente do campo onde eu joguei conta um pouco como eram os sonhos ali a gente primeiro pensar em sair do bairro e tocar só no centro de Canoas depois ver o pagode do Dorinho o BD o Luiz Wagner tocando assim na rádio pelo estado inteiro a gente querendo tocar em Porto Alegre ver um show deles depois que a gente chega em Porto Alegre a ideia é bom vamos tocar no interior do estado descobrir esse interior maravilhoso porque Gelson Oliveira Bebeto Alves Nelson Coelho de Castro Totonho Villarroa na década de 80 eles rodaram esse interior cidades pequenas médias e grandes então os sonhos eles vão se construindo à medida que a gente vai atingindo novos objetivos esse mundo vai aumentando vai os horizontes vão ficando vão se expandindo sensacional então procure o Adriano do Trindade pelas plataformas pelas redes no YouTube para poder conferir esse documentário que tinha que ser apresentado para as escolas também para a galera pensar e ampliar essas possibilidades desses próprios horizontes também e o lançamento do álbum A New Experience hoje a partir das 21 horas no Café Fonfon ali na Vieira de Castro bem pertinho do Parque da Redenção Adriano Adriano parabéns pelo trabalho mais uma vez pela satisfação em poder te ver e te escutar e queria pedir para tu encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma música lembrando que amanhã a gente tem um novo encontro a partir das 6 horas da tarde pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site então com um pouquinho mais da música do Adriano Trindade a gente encerra o Estação Cultura de hoje com ti, Adriano Obrigado Não se deu mal porque tinha uma garrafa que nunca deixava ele na mão De revés ganho de lado de fato de cabo a cabo ele samba como quer Estaseado todo mundo está tentando entender onde você aprimou esse suíço sensato que é pouco maneiro faz toda a terra tremer o povo vai cantar e embalar de coração o samba é fácil de aprender é a raiz religião malandreando sambando levando a cultura com o gingosuor por mais longe que puder pulando ou seja levar depois de às vezes o samba lhe é e ela Transcrição e Legendas Pedro Negri